Tô testando um jogo que não sei se vai funcionar. É... muitas tretas... Ainda bem que não foi feita uma versão no Play 2, não seria uma versão... Nesse... Certo que não foi feita uma versão mas Infernal. Na versão da versão que não foi feita uma versão no Play 2, não era o Play 2... Aproveitando eu vou pôr o métrico, tá? Ótimo! 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 Mas eu acredito que o Tijuca... Ótimo! Aham! Nossa, que desgraça! Merda, eu ganhei toda hora a gente ficar andando. E aí 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 É interessante o jogo E o bom é que ele é compatível com todos os vídeos E aí 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 Apoio! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.